Fala Tecnológicos Tecnológicas Estamos aqui com mais um super aplicativo Que tem uma grande utilidade Você que sempre chega e fica tirando seu wifi Colocando, ativando e desativando seu wifi Isso agora acabou Você na App Store ou na Google Store ou na Google Play Você vem aqui no Smart Wifi Toggler E você vai deixar ele conectado Como que funciona esse wifi Smart Wifi Toggler É um aplicativo para alternar wifi com base no local Então nada mais é que isso Ele vai utilizar o seu local, o seu GPS E onde você estiver com o GPS ligado e acionado Ele automaticamente vai ativar o wifi para você E quando você estiver longe desse local Em 30 segundos ele vai desativar Então pessoal, então se você gostou dá um like, se inscreva Fique atualizado sobre as novidades e lançamentos de aplicativos no seu canal DTP Eu vou ficando por aqui Muito obrigado e até a próxima E aí E aí